Deu uma rodadinha, se jogue para o lado, para o lado de lá, para o lado de cá, para o lado da catinha que eu vou dar, roda para cá, roda para lá, para o lado da catinha que eu vou dar, vou dizer que se não conseguir chegar na vacação, eu vou te ensinar a nova missão, bata na palma da mão, e cante como um manejão, bata na palma da mão, e cante como um manejão, Paré, 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 sou da força